MÚSICA MÚSICA Gente que faz e acontece e passa por aqui Bem, e hoje quem passa aqui é o Hospital da Baleia E o Hospital da Baleia tem uma grande madrinha Vou chamar de madrinha que é a Tereza Nimarães Paz Mais uma vez aqui reencontrando gente que está aí Arregaçando a manga para ajudar aqueles necessitados do Hospital da Baleia Foram dois anos sem realização desse evento que acontece aqui no Bifê Catarina E com a ajuda aí de parceiros nós vamos falar aqui, né? Bem-vindo, né? O reencontro, né? Depois da pandemia aí, né? Foram dois anos que tivemos que interromper, evidentemente por causa da Covid Mas estamos aqui de volta muito contente de reunir esse grupo de pessoas São amigos, parceiros, patrocinadores que apoiam o Hospital da Baleia Já tradicionalmente esse é o 19º encontro Então estamos felizes de reabrir aí as portas para os amigos É uma edição mais concisa? Mais concisa porque em função da pandemia decidimos por um espaço menor Então estamos com a metade dos convidados Mas já está sold out, iria já há 15 dias Então teve uma procura ótima A participação dessas pessoas que são solidárias exatamente com essa causa Que é muito bacana Mas isso representa um acréscimo significativo para a ajuda dos necessitados, né? Com certeza, é muito importante São ações como essas que nos ajudam a manter o funcionamento do hospital Uma vez que a gente opera SUS 95% dos nossos pacientes são SUS Então fica muito difícil a sobrevivência, pagar as contas E conseguir levar adiante essa missão tão importante Sem o apoio da sociedade E o mineiro se solidariza conosco Acho que pela nossa credibilidade, pela nossa história Temos 78 anos de trabalho aí Atendendo 88% dos estados, Paulo Dos municípios do estado Então você veja que nós temos um papel de impacto social muito grande Para quem não sabe, Euterina Essa verba é canalizada num todo Administração, corpo médico, corpo clínico Como é que é essa história aqui? E beneficia quantos necessitados e necessitados de quê? Isso, na verdade beneficia o hospital Tratamentos específicos Isso, beneficia o hospital para conseguir levar adiante E isso para tangibilizar o que significa uma noite como essa Nós teríamos, vamos poder fazer 1.100 sessões de hemodiálise E 700 sessões de quimioterapia Então vocês vejam que não é pouco Muito pode ser realizado quando as pessoas se unem em torno de uma causa nobre Fez falta os dois anos sem então Fez muito, fez muito Nós não deixamos Sentiram falta A necessidade mesmo Exato Não deixamos de atender ninguém Todos que nos procuram, as nossas portas estão abertas Mas a questão financeira da instituição se agravou, evidentemente Então daí que a gente precisa do apoio das pessoas Nós temos redes aí de supermercado, de farmácia que nos ajudam Com o Maraújo e o Epa Supermercados Então eles estão com uma campanha permanente Que é muito importante para a gente manter o dia a dia Bom, para terminar, bom exemplo para outros aí Que chegam junto, ontem mesmo tivemos um jantar lá E parcerias são bem-vindas, né? Exatamente, é o momento não só de arrecadação de recursos Mas é de mostrar o trabalho da instituição E convidar novas pessoas para que sejam também nossos embaixadores Se juntem a nós e podemos fazer aí uma corrente do bem Parabéns a você e aos demais voluntários também E que cheguem junto, hoje e sempre Que Deus lhe dê em dobro aí Amém Amém Obrigado, obrigado Ao meu lado, o literalmente grande Fernando Fernando que está à frente aí do restaurante Wiki E essa história do restaurante que hoje abraça todo o Brasil Hoje ela abraça uma causa também, né? E bem-vindo, né? Bem-vindo em nome aqui da nossa Tereza Guimarães Mas é com muito... É com o coração aberto aí que você predispõe aí E dá a participação também, né? Com certeza, estamos muito felizes, né? De estarmos aqui nesse encontro do Hospital da Baleia E a restaurante Wiki, ela tem uma causa social desde quando surgimos no Brasil E aqui em Belo Horizonte a instituição beneficiada vai ser o Hospital da Baleia Lembrando que o nosso evento começa hoje também no dia 27 de outubro Vai até o dia 27 de novembro Temos aí 40 restaurantes participantes Que tem um menu democrático Então as arrecadações, as doações que a gente pede que as pessoas doem Dois reais ou mais Vai para o Hospital da Baleia que tem essa causa maravilhosa Então a gente está muito feliz aí de poder contribuir também Para esta causa super bacana aqui em Belo Horizonte Parabéns aí pela iniciativa Obrigadão Obrigado Bem, ao meu lado aqui é o Roberto Gozende Figura mais do que ilustre Sobretudo brilhando Pela essa parceria Pela essa Esse apoio A causa do Hospital da Baleia, né? De que forma e há quanto tempo, Roberto Vocês estão juntos aí com a marca E ajudando a quem necessita E você tem números aí que você me passou São muito significantes dentro dessa causa do Hospital da Baleia Muito, Paulinho Para nós é uma honra Uma honra muito grande participar desse projeto Há seis anos que a gente entrou Com nossas lojas Solicitando o troco aos clientes Ou seja, na realidade Nós somos apenas um meio Quem realmente doa são os nossos clientes E é interessante porque os nossos caixas solicitam o troco E os clientes aderem a isso com um sorriso nos lábios E só para você ter uma ideia do que é o significado disso Só os trocos do IPA já possibilitou em mais de 300 mil exames de crianças E mais de 15 mil cirurgias Ou seja, são vidas sendo salvas através do troco nas lojas do IPA Roberto, eu acho que o Brasil não tem muita cultura de solidariedade A gente vê iniciativas raras como a aqui da nossa Tereza Em termos de apoio, em termos de envolvimento Você acha que o exemplo de vocês e de outros aqui junto com o Baleia E também com outras entidades Eles estão também aqui É um bom exemplo para que tenha maiores engajamentos de empresas Olha, Paulinho, o trabalho da Tereza e do Baleia Hoje a gente que vem abrindo loja no Brasil inteiro Hoje é uma referência no Brasil Hoje a gente vai em São Paulo Que é um super grande centro É um outro país praticamente O trabalho do Baleia e da Tereza é referência O que você falou assim, a questão da solidariedade O que a gente vê, o que eu vivo no dia a dia lá com o Baleia É porque quando a gente vir e fala Olha, nas lojas do IPA já recolheu através de doação mais de 35 milhões Na drogaria Araújo, através do Modesto Eu também acredito que os números devem gerar em torno disso Precisa de muito mais solidariedade Porque só da pediatria oncológica Eu estou falando mais de 5 mil crianças desse estado sendo tratado É muito importante todo esse trabalho Que os clientes do IPA e da Araújo fazem Agora, eu acredito que realmente falta um pouco mais Eu acho que a população, nós poderíamos fazer muito mais E nós do IPA, com certeza O que pudermos fazer, nós vamos estar sempre fazendo Porque nós temos orgulho desse projeto Chega junto, é isso? É isso aí, todo mundo, ainda mais com sua audiência Com certeza vai mudar isso a partir de amanhã Que Deus lhe ouça Amém Obrigado, querido Obrigado Cláudio e Ricardo Gente que faz e acontece passando por aqui Numa causa muito grande Primeiras mulheres, né? Bacana essa causa Vocês lado a lado aí Dessa iniciativa da Tereza Guimarães Que tem a ver com os Guimarães aí Da própria família, né? Bonita, né? Aplausos, né? Não, tem que aplaudir E a gente podendo colaborar Estamos aqui sempre para poder colaborar Porque é uma causa muito bonita Que todos nós temos que abraçar Boa interlocutora, tá boa Boa speaker aqui Tá boa, tá falando bem Para aí, Ricardo A causa é muito bonita, né? Então a gente tem que prestigiar Tem que estar junto Tem que participar Acho que a gente tem a obrigação mesmo De estar aqui A Tereza e a equipe Fazem um trabalho maravilhoso Lá no Hospital da Baleia E tem o nosso apoio Prazer em vê-lo Um abraço Parabéns aí Obrigado Poder A gente está vendo Essa causa Aqui do Hospital da Baleia Está vendo gente Que faz e acontece Em prol daqueles que necessitam E dando também Um bom exemplo Né? Um país De maneira geral É que a solidariedade O voluntariado Ainda é uma coisa nova E vocês Estou conversando com o Roberto Agora Ele tinha elogiando O Roberto Cozinha Do IPA E dizendo A importância disso Não só Pelo que ajuda Especificamente Nos tratamentos Mas como também Como um exemplo Para demais empresários Com certeza O Hospital da Baleia Se você vai no Hospital da Baleia Você Me chamou muito a atenção Da quantidade De ambulâncias Com placas De outros municípios Então Isso mostra Que ele está dando assistência Ao estado todo E nessa parceria Eu acho Que foi um negócio Maravilhoso Onde arrecadamos Uma média De 50 centavos Por doação E já repassamos Mais de 65 milhões de reais Então Dá muito orgulho Para a gente Ainda mais Quando você vai lá E vê aquelas crianças Com os cabelos Todo carequinha Com tratamento de câncer A gente Leva Nossas Nossas Atendentes De caixa Para ver O que Castor Bacana isso Bacana Muito bacana E todas chegam lá E choram Porque é de chorar Né E Então Vira e mexe Você tem que sensibilizar A turma E quando você faz isso A arrecadação sobe Bacana Bacana Porque Estava conversando com elas É A maioria fala Você quer Te dar o troco Para o hospital da Valeia A maioria fala não Né Agora Nós vamos fazer Uma Estão fazendo Uma campanha Do Natal Que nós vamos pedir Se ela Se quer Doar Dois reais Para a Baleia Né Que a Baleia Está com dificuldade De cumprir o orçamento Do ano Então Você podia doar Dois reais E eu Tenho certeza Que isso aí Vai dar um belo resultado Parabéns para você Obrigado Parabéns pelo exemplo Que você dá A demais empresários Aqui de Minas Gerais Para todo o Brasil Obrigado Nós temos que ajudar E é muito importante Você saber Quem você está ajudando E na hora Junto com essa ação Vai muito além das montanhas Com certeza Obrigadão Obrigadão Saúde Que você dan Vemo 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 Arquitecto Vemo 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 Legenda por Sônia Ruberti